Toda na cara lavada, porque no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês mais um testando. Dessa vez, focando nos produtos de beleza que comprei na Black Friday. Semana passada, compartilhei algumas dessas comprinhas e perguntei se vocês queriam que eu testasse. Muitos comentaram que sim. A pele tá limpa, mas eu vou já começar aqui aplicando o protetor favorito, Botisã. Vou espalhar aqui e vai ser o meu pré-make de hoje. E sobre as comprinhas, meu Deus, pesei na mão esse ano. Misturou tudo, né? Lista de comprinhas de coisa pra casa que eu já tava de olho, de eletro, como eu já compartilhei alguns com vocês. Makes que eu deixei pra comprar quando chegasse na Black Friday, porque são makes um pouco mais caras. E tava na listinha de resenhas que vocês estavam pedindo. Fora alguns produtinhos que não são novidades, mas eu achei que eu precisava bem em conta. Compartilhei com vocês as comprinhas que fiz na Black Friday do site da Mari Maria. Vou começar, inclusive, aplicando a base. Essa base não é novidade. É uma das bases mais baratinhas de blogueira. E que agora tava ainda mais em conta. Vinte e pouco reais, se não me engano, foi o valor que eu paguei nessa base. Comprei porque eu gosto dessa base. Já tem resenha dela, sim, que foi lançada aqui no canal. Só que dessa vez eu foquei em comprar uma cor diferente da que eu costumava usar. Comprei a MM4. Vocês podem ver que é uma base mais cremosinha. É um pouquinho mais claro, né? Mas eu acho que não dá ruim, não. A primeira base lançada pela Mari Maria foi aquela base de promessa, de alta cobertura, de acabamento mate. Logo em seguida, ela lançou essa versão. Um pouco menos mais mate, mas ainda assim, mate ali confortável. E aí, ela veio com essa proposta um pouco diferente da versão, da primeira versão. De não ser cobertura alta, mas ser média. E é uma cobertura que eu acho bem ok na minha pele. Tava na promoção e aí comprei essa cor pra conhecer. Também aproveitei a promoção do lançamento da Diamond Blender. Ela lançou esponjinha de maquiagem nesse formato, assim, de diamante. Não comprei no lançamento, mas aproveitei a promoção, né? E olha, ela é bem macia. Ela tem esse formato aqui diferente. Vou dar uma umedecida ali rapidinho e já volto. Olha, ficou um pouquinho maior. Quando eu uso esponjinha, eu sempre umedeço e aperto bem até sair toda a água, tá? Fica úmida. Bem macia, parece um veludo. Tentar ser breve aqui, porque a base está secando. E olha, eu comecei pela bundinha aqui, pela base. Bem macia, tá? Fazendo dessa forma que eu acho que a espalhabilidade fica mais rápida, já que essa base é bem maior. A cobertura, naturalmente, fica um pouco mais natural, até porque a esponjinha acaba sugando. Mas do outro lado, eu vou compartilhar com vocês o teste do pincel da Bonita. Finalmente comprei, aproveitei a promoção. Achei muito em conta pro valor que normalmente ela comercializa. Fazer o seguinte, deixa eu prender essa franja. Deixa eu aproveitar a minha última comprinha também, Mari Saad, das suas presilhas. Aproveitei a promoção, paguei 30 e poucos reais nessa presilha pra segurar o cabelinho. Ó, segurar a franja. Olha, gostei da maciez, hein? Espalhou bem, espalhou rápido. Essa cobertura média uniforme é muito bonita, né? Fica aqui desse lado. Esqueci de comentar aqui que a esponja promete. Aqui diz que é uma esponja multifacetada que irá te ajudar a trabalhar com vários produtos em diferentes áreas do rosto. Garante a aplicação impecável, sem vestígios e com o mínimo de desperdício do produto. Sua ponta permite cobrir pequenas imperfeições. O lado plano maior para aplicar maquiagem em áreas maiores. Aplicando a base, bacana, né? Continuar aqui, ó. Gente, ela parece que faz um carinhozinho na pele. Bem macia. Só realmente nessas áreas menores, assim, ó, tem que insistir. Ou aquela questão de usar a pontinha, como aqui menciona. Gostei da esponjinha, bem macia. E a cor MM4 também ficou ok na minha pele. Esqueci de usar o pincel só por isso. Gente, ela é doida por esse pincel, mas não tinha coragem de pagar o valor que cobrava antes, né? Assim sendo a promoção. A oportunidade chegou. Foi 30 e pouco reais, se não me engano, esse pincel. Nessa cor, tá? Porque na outra cor disponível era um pouco mais caro. Mas eu comprei assim mesmo, porque eu não queria saber da cor. Eu queria saber da performance dele. Pincel Maria Maria, pincel de base. Acho o design dele muito bonito. Bem bacana. Ele é compridinho. As cerdas aqui, ó. Macia, né? Aplicar a base ou pó na ponta das cerdas. Vem formando isso. A caixinha também é bem bonita, ó. Que vem dizendo que é pincel para base. Vamos aplicar aqui essa segunda camada, então. Vou dar batidinhas. Ah, esse triângulo dele é bom que entra aqui, ó. Bem no cantinho do olho. Dessa forma, vocês atualizam também a resenha da base. E vem ela recebendo segunda camada. Aqui no nariz. Olha, gostei. Vou usar mais vezes na rotina, mas espalha bem. Espalha fácil. Gostei dessa pontinha para poder entrar aqui nos cantinhos. Aqui a gente espalhou como uma segunda camada de base, né? Mas eu vou usar mais vezes na rotina, usando como a primeira camada. Desse lado agora o cobertura ficou um pouco mais leve, né? Bem, eu sou uma pessoa que adora esponjinha, né? Mas, analisando aqui a performance desse pincel, gostei. Principalmente dessa pontinha para entrar nos cantinhos. E aí vou inserindo na minha preparação de make, atualizando vocês e mostrando sua performance com o passar do tempo. De volta, deu gente na sombrancelha. Inclusive, voltei a usar a Hello Brow, da Vizela. Adoro esse duplo sobrancelha. Agora eu vou aplicar o contorno. Novo contorno da Mariana Saad. Também comprei na Black Friday, porém, não estava com promoção de Black Friday. Estava no preço normal. Comprei a cor Caramel. Prometi para vocês voltar aqui com a aplicação. Esse tom aqui é um tom mais acinzentado da coleção, tá? Tem três opções de cores. Ó, vocês veem que ele é o marrom com o fundo bem mais para o cinza. Esse aqui é da linha Contorno Stick, tá? Aí gira aqui. E volta. Vamos bem aqui em cima. Apliquei só um pouquinho que eu vou aplicando aos poucos para não pesar ou errar na mão. Espalhar com o pincel que eu comprei na promoção. Esse pincel, gente, era um daqueles pincéis que eu ficava também de olho esperando uma promoção. Também Mariana Saad. Esse é o MS2. Ele é um pincel multifuncional. Pode ser usado para aplicar blush, contorno. Ele tem as cerdas bem macias e um leve chanfrado aqui, ó. Como vocês podem ver. Olha como ele espalha. Eu já estou usando, tá? Para eu fazer esse contorno aqui. A textura desse pincel é bem macia. O contorno também auxilia para isso. Pelo que eu pude perceber, a linha de contornos tem uma pegada mais natural, mais suave. Não é para deixar marcadão. Obviamente que você vai dosando, assim como eu estou fazendo, ó. Aplicando aos poucos, esfumando. Só que a ideia, pelo que eu vejo, é realmente não deixar marcadão com essa pegada muito mais natural, sabe? Trazer contorno facial de uma forma mais suave. Olha só a diferença aqui com e aqui sem. Olha como contornou de forma bem bonita. Adorei essas duas comprinhas. Fui certeira e não me dei mal. Achei que ela foi feliz com esse lançamento. Pelo menos assim, vendo a questão da atuação. A gente esfuma muito bem. Lá no Instagram, eu compartilhei um vídeo fazendo a maquiagem completa com esse stick. Completa no modo de falar, né? Com contorno e na área dos olhos. Vou pegar um pouquinho aqui com o próprio pincel. Dá para fazer um sombreado básico. Dia a dia, assim, correria. Com uma máscara e pronto. Achei que atuou muito bem. Ficou bem bonito. Se tivesse na promoção, teria sido melhor ainda, né? Mas o lançamento saiu quase perto. Esfumei um pouquinho aqui no nariz. E aproveitando para não pagar o frete. No mesmo dia, eu comprei esse stick. Comprei a presilha. E o tão comentado, blush da Sabrina Sato. Blush cremoso. Estava sabendo desse lançamento também. Mas, graças a Deus, eu dei uma segurada. E comprei agora na promoção. Esse aqui também, acho que estava na faixa de 30 e alguma coisa. A cor que eu comprei é o pêssego. O soft peach. Esse daqui, ó. Olha, cremosinho. O tom dele é um pêssego meio coral. Pelo que eu vi comentarem, ele fica mais natural na pele. Eu achei a embalagem bem bonita. Queria mostrar para vocês. Espera aí, vem com o espelho. Ó, bem aqui. Olha que graça. Com essa embalagem com o espelho. Achei que está um preço muito bem comercializado. Tudo bem que foi na Black Friday, né? Agora, vamos ver na pele. É aquele tom de blush, assim. Vai dar uma corzinha de saúde. Com leve viço, né? Porque dá para ver que ele é meio hidratante. Acho que eu vou com o pincel mesmo. Vou pegar esse pincelzinho aqui, meu. Das antigas. Da coleção da Playboy. Mas eu adoro eles. Toda acabadinha. Já até saiu a cor. Mas, eles são ótimos. Bem naturalzinho. Mas é aquela pegada, ó. Dia a dia. Carinha de saúde coradinha. Gracinha. Bem natural mesmo. Eu quase peguei um bem intenso. Ele tem viço, ó. Dá para ver aqui o brilho de viço de hidratação. Que diz que foi idealizado por Sabrina Sá. Dá cor às maçãs do rosto com efeito glossy. Para um look saudável e charmoso. Textura cremosa. E tem óleo de semente de macadâmia. Então, a pegada dele, de fato, é dar essa naturalidade glossy, né? Com esse viço. Eu adorei. Vou clicar aqui nos lábios para ver. No estilo Balmy. Sensorial bem hidratante. Confortável. Dá nessa coradinha pêssego de leve. O que vocês acharam? Para quem gosta de pegada mate, né? Aquele opaco. Não é a opção, tá? Mas para quem gosta de uma coisa assim mais versátil dia a dia. Com esse fundo glossy, né? Hidratante. Essa é a opção. Comentei com vocês que comprei o novo corretivo da Maybelline pela Amazon. E chegou por aqui essa comprinha. Na verdade, chegou agora. E aí, já vou abrir aqui para testar junto com vocês. O menor preço que eu encontrei, gente, foi na Amazon. Eu paguei R$50,00 e sem frete. No dia que eu comprei, estava esse valor. No dia seguinte, ele deu uma encarecida. O link estava cobrando o frete. Depois passou para R$60,00 e poucos reais. Que ainda assim, achei um preço ok. Se formos analisar o preço dele comercializado pela marca. Ou em alguns outros sites de beleza. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. E vocês dão uma analisada, pesquisada quanto o valor. Mas eu comprei pelo fato de algumas de vocês terem pedido para eu analisar a questão da marca ter informado que deu uma reformulada na sua composição. Ele está com a mesma proposta, tá? Mesmo nome. Agora eles colocaram aqui o multiuso. Uma fonte diferente. É o Instant Age Eraser. Com relação à cor, eu fiquei um pouco confusa na hora de comprar. Porque eu já testei o light. O light fica um pouquinho claro na minha pele. Usei por um bom tempo também o médio. Que ficava ok. E na finalização da compra, estava lá a opção neutro. O Neutralizer, se não me engano, é assim o nome. Só que aqui não vem dizendo. Estou vendo que não tem um nome. Tem a numeração, 150. Enfim, vamos testar aqui para ver. Esse aqui é um clássico da marca, né? Primeiro a inventar essa esponjinha. Na época que foi lançado, durante um bom tempo que só tinha ele, esse formato. Muitos amavam, muitos comentavam. É revolucionário. Hoje em dia, vejo que tem muita gente que tem ranço. Mas enfim, é de gosto, né? Eu nunca tive ranço dele. Apesar de, ah sim, fica acumulado corretivo e tal. Mas nunca me trouxe problema. Tenho 37 anos. Muitos anos já que eu conheço corretivo e uso. Nunca agrediu minha pele. Porque o corretivo ficava acumulado de certa forma. Até que tampado, né? Protegido. Mas enfim. Assim como qualquer produto, eu entendo que vai de gosto. Vai de preferências e particularidades. Vamos ver agora nessa nova formulação segunda marca. Aqui, eu vou aplicar. Sai o corretivo aqui, normal. Por cima de uma pele já coberta. Como vocês podem ver. Será que eu peguei o light, gente? Acho que eu gerei até demais. Dá para aplicar dos dois lados. Bem, estou achando essa cor clara. Para o tom da minha pele. E com fundo mais amarelado do que normalmente eu uso. Espalho aqui com a espondinha da Mari Maria. Inclusive com essa parte mais fininha. Gente. Espalhou rápido. E não ficou muito branco. Parece que está mais levinho. Será? Aqui eu só uma prévia com vocês, tá? Mas o ideal é que eu aplique teste na pele limpinha. E aí se vocês quiserem uma resenha de mais tempo de uso. E analisando e comparando. Vocês me contem aqui que eu volto só com ele. Parece que espalhou mais rápido. E a textura está um pouco mais fina. A cobertura parece um pouquinho mais leve. Mas olha, espalhou bem rápido. Parece que está mais hidratante também. Vamos ver. Vou analisar ele sozinho. E retorno, tá? Comprei na Black Friday da Sephora. Eu nem ia comprar. Confesso. Mas. Eu tinha produtinhos que estavam na lista de pedidos de resenha. E que eu não tinha comprado assim que lançou. Finalmente, Rose Ink nas mãos. Para poder testar com vocês. A base que vocês tanto comentam. Dessa bonita. Foi lançada recentemente aqui no Brasil, né? Então, comprei. Cor 30, tá? Pesquisei bem. Para não errar na cor. Porque assim, errar na cor. Produto nacional já é tenso. O que dirá produto importado? Está na mão. Base cero hidratante. Essa que tem essas bolinhas, né? Parece bolinhas de água com pigmentação. Que se misturam na pele. A apresentação, na minha opinião, linda. Assim como a da Selena Gomez, né? Tem essa pegada assim mais clean. Foco total na naturalidade. Esse é o foco também dessa marca. A base de R$299. Saiu por R$239,20. Desconto ok, né? Falando-se de produto importado. Quando eu comecei aqui no Tour da Beleza. Mais de 10 anos. Eu lembro que base importada já era essa faixa de preço. R$200. Falando-se de 10 anos. Pouco mais de 10 anos depois. Pegar esse desconto. É um desconto, né? Mas vamos ficar ligados na atuação. Eu vou trazer pra vocês em breve. Só não testo hoje. Porque, né? Já tô com cobertura aqui. Mas fiquem ligados. Foi uma resenha super pedida. Então, eu vou trazer aqui pra compartilhar com vocês. E aí, comprei um outro produto. Dessa linha de makes. Foi um produto também bem pedido. Assim como a base. Que foi o blush da Rosin. Ele vem nessa caixinha aqui. E pra quem conhece, já vai identificar. Não comprei o blush no pacote completo. Com a embalagem. Que inclusive é linda. Mas eu falei, gente. Nesse momento, eu tô eliminando. Assim, eu tô fazendo aquela peneira. E eu fui no refil. Falei, eu vou usar o refil mesmo. É o blush. A pessoa até achou meio estranha. Falei, você não quer levar embalagem? Depois só trocar o refil. Falei, não. Assim, nesse momento, eu só vou investir no refil. Porque eu quero testar, usar. Conhecer, obviamente, a textura e a atuação do blush. Então, vai no mais barato. Comprei o refil na cor que mais tem visto comentário também. Que é a Azalea. Gente, eu já sei a dor da fatura. Não critiquem por pagar caro por um negocinho desse. A gente sabe que é caro. Mas é a marca. É precificado. É importado. Tem toda uma questão aqui. É um canal de resenha. Desporro pra não me sentir pior. Enfim, que seja de ótima qualidade de atuação. Esse aqui é o refil do blush. Azalea. Olha só essa cor, assim, que é meio... Um marsala. Meio cereja, rosa queimado. É o blush Divine Refil. Pode ser usado com blush ou labial. Aqui diz que é o blush radiante para lábios e bochechas. O refil custa R$140. E ele saiu por R$112. R$28 de desconto. Não sei se vai dar certo. Eu vou pegar só um pouquinho aqui. Nossa, a textura dele bem cremosinha. Cor Azalea. Vai ficar uma mistura danada, né? Mas passar aqui no dorso da mão. Pegar com o pincel limpinho. Passar aqui um pouquinho. Por cima do da Sabrina mesmo. Olha isso. Peguei pouco, hein? Ele esfuma bem fácil. Voltarei pra testar a base e compartilhar com vocês melhor o blush juntinho. Aproveitando a situação, comprei um produto da Selena Gomez. Uma máscara pra cílios miniatura. Universal Volumizing Masquer da Her Beauty. A miniatura dela custa R$79. Saiu por R$63,20. Vai nessa embalagem também. Nessa pegada bem clean, bonita. Ó o logo da marca. Máscara de volume. Ó o aplicador. E esse vai dar pra testar aqui com vocês. Vamos ver a atuação. Eu só insisti nele, nessa Black Friday. Porque eu escuto falarem super bem da atuação dessa máscara. Até por isso que tava na lista ali pra poder comprar quando lançou. Mas na unidade que eu passei não tinha. Esgotou muito rápido. Aí eu deixei pra lá. Foi bom que eu peguei a promoção. Olha, mas eu tô passando aqui e já tô sentindo um negócio acontecer. Gente, olha isso. Uma camada só. Ela alongou bem pra primeira aplicação. Textura dela é mais encorpadinha. Não é muito rala. Eu vou aplicar aqui a segunda camada só pra gente analisar melhor. Ela seca rápido. Tô sentindo que tá grudando aqui nos cílios. Chocada com esse resultado. Olha esse alongamento. Gente, muita diferença. É bom assim, né? Mais tranquilizante. A gente pagar por algo que vira um resultado expressivo. Triste é pagar um negócio se você se decepcionar e não ter resultado nenhum. Como acontece, seja também produto importado, produto nacional. Mas falando dessa especificamente. Ela trouxe aqui pros meus cílios volume e bastante alongamento. E máscara aplicada dos dois lados. Pra vocês verem. Soltei o cabelo aqui que tá um pouco úmido. Comecei a gravar com o cabelo molhado e amarrei direto. E não secou ainda. Mas olha. O que vocês acharam? Gostei. Tô feliz com o resultado. Bem, pra fechar tem aqui a última compra de beleza da Black Friday. Foi entregue pela Sephora. Aqui a caixinha dela. Mas eu comprei em outro site. Que inclusive eu conheci agora na Black Friday. Comprei o kit de pincéis da Real Techniques. Que paquerava há muitos anos. Nessa Black Friday, esse bonito tava custando na promoção. Acho que na faixa de R$123, se eu não me engano. Mas nesse site, se eu não me engano. Ele se chama Shop Together. Alguma coisa assim. Por lá encontrei esse kit de pincéis da Real Techniques. Que vem com esponja. No total são cinco itens. Quatro pincéis e uma esponjinha. Eu paguei nele quase o preço. Que custa só esse pincel aqui na Sephora. Ele tava por R$99, se eu não me engano. Que já era um preço promocional. E aí eu consegui um cupom de desconto. Que ele saiu por R$80 e alguma coisa. Valeu muito a pena. E fiquei muito feliz de conseguir essa promoção. E ele conta com pincel de blush, de base, de sombra, de iluminador e corretivo. Além da esponjinha. Eu já conhecia tanto a esponjinha como os pincéis da marca. Eu tirei aqui pra vocês verem a esponjinha. E eu era doida pra adquirir esse pincel. Mas sempre esperava a promoção. Com as cerdas super macias pra aplicar blush. Vou voltar numa próxima preparação. Testando todos esses pincéis com vocês. Bem, essa foi a make de hoje. Testando produtos que eu comprei na Black Friday. Testando inclusive algumas novidades. Contem aí o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado. Uma pegada de make bem naturalzinha, né? Produtos inclusive se conversaram super bem. Fiquei bem feliz com o resultado. E ainda mais feliz com as promoções. Espero muito que vocês tenham gostado de conferir esse vídeo aqui comigo. Inclusive me contem aqui qual produto que vocês querem que eu retorne com mais detalhes. E não se esqueça. Deixa aqui seu like pra saber se você gosta de vídeo de comprinhas. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva pra ficar por dentro de todos os vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.